O que tem dentro? Não sei, a gente vai dar conta Nem eu sei, mas é ricord Como é que ele fica aqui no caso Não tem como ligar para a pessoa que me entregou esse sonho Calma que a gente vai roubar Se eu fosse colocar alguma coisa em cima Essa é a outra melhor Bota por baixo Que é mais fácil Opa Deixa eu ver moço Eu juro que eu quero ler também Sabe? Super Eita Que que é isso moço Tira pra mim bem moço Tira pelo menos da mãe Vamos lá na cadeia com esse negocinho Abre outra Abre outra O que é isso? Eu não sei Eu peguei a sandália e vim pra visita Pela vida dos meus filhos Se eu soubesse que tinha coisa em sandália eu ia passar a sandália em escândalo Eu não sabia que tinha aí Eu visitei aqui tem dois anos Nunca não tenho uma passagem na polícia E você pegou esses sandália antes A minha sogra falou A hora chega com esse sandália Agora chega com esse sandália agora Tem como você levar a sandália pra ele? E eu falei tem Aí eu peguei a sandália Só calcei aqui na porta E aí eu botei a sandália lá E você pegou a sandália? Não, ele ia me dar a velha dele Aí quando eu botei a sandália lá naquele Quando eu botei a sandália naquele negócio ali Que passa que é um ramo X Como é que eu ia ter noção de botar coisa na sandália e passar a sandália em ramo X Naquele negócio? Não tem condições Vários já tentaram passar na roxinha Não moço, mas eu nunca tenho precisão disso não Eu tenho um emprego sem esse cuido Eu não preciso de nada disso não Eu posso mesmo bater Eu acho que ela vai empatar Moço, só faz uma coisa melhor Lembra a fita da minha fita não? Pera aí, vamos ter que abrir mais Você não tava sentindo isso no pé não? Não, eu falei que a sandália vai estufar Ela não é assim mesmo Ela falou isso Ela só falou isso